Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia galera, boa tarde já, vou ensinar para vocês, mas primeiro eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, seus comentários abaixo no canal Adriano Araújo, que eu mudei o nome, repórter Adriano Araújo, e venho fazendo aqui um vídeo para vocês aqui, como fazer feijão refogado, gostoso e delicioso, vou mostrar para vocês aqui no canal e vou mostrar passo a passo a cada passo que você vai fazer o feijão gostoso e delicioso refogado, tá certo? Eu já vou me preparar aqui, já preparei aqui as coisas, e primeiro passo eu vou é colher o feijão, ver se tem alguma pedra, alguma coisa que, caso você não escolher o feijão, fala escolher ou colher, catar um por um, para ver se não tem alguma pedra, alguma coisa, porque às vezes na embalagem ele vem com alguma pedrinha e algum paletinho de alguma coisa da colheira, né? Eu vou mostrar para vocês, vamos acompanhando o vídeo. Galera, aí você vai pegar uma bacia mais ou menos desse tamanho, né? Que você vai escolher o feijão, um feijão eu vou, eu vou fazer, né? Vou fazer um quilo, né? Vou colocar um quilo no fogo e vou, agora nesse momento eu vou escolher ele, ver se tem alguma pedra, alguma coisa, aí depois, o segundo passo, eu vou lavar o feijão, tá certo? Lavar o feijão e pôr para cozinhar, tá bom? Acompanha aí o vídeo. Agora galera, eu vou escolher o feijão, né? Vou escolher ele agora, ele já está preparadozinho aqui, já está no esquema, de eu escolher ele para ver se tem alguma pedrinha, né? Você tem que fazer isso, tem que, é... Escolher ele, pode ter alguma pedrinha, eu sei que sempre coloca na mesa, igual está aqui, ó, espalha ele bem espalhadinho em cima de uma mesa ou de onde você achar melhor, tá certo? Está espalhadinho. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Fazer isso aqui, ó. Aqui a bacia está aqui, estou sentado na cadeira e sempre é bom você escolher o feijão com a bacia grande, né? Você sempre ter espaço para escolher o feijão, que eu estou fazendo aqui agora, ó, tá vendo? Ó, aparentemente esse feijão aqui é um feijão de primeira, então não tem muito bagaço, né? Então não vem muito bagaço, ó, tá vendo? Ó, você deixa um espaço, aí você espalha ele assim, ó, põe na mesa e aí você vem escolhendo, ó, tá vendo? Olha, é simples e fácil, galera, fazer feijão, depois eu vou fazer vídeo mais de como fazer arroz gostoso e delicioso, também refogado, que é muito bom, tá certo? E aí não tem muito segredo, galera, tá vendo? Ó, tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Pronto, galera, eu agora estou terminando de escolher o feijão, né? Só tem esse tiquinho agora, né? É, tem bem pouquinho agora, vou terminar aqui de escolher, ó, tá vendo? Limpinho, ó, não tem nada, nem um feijão podre, nem nada, ó, tá limpinho, ó, tá vendo? Limpinho, limpinho, tá certo? O feijão aqui já está escolhido, agora eu vou levar ele para lavar, tá bom? Agora, galera, o processo agora é de lavar ele, né? Eu mostrei lavar ele bem lavadinho, eu gosto de lavar ele umas 4, 3 vezes, deixei ele bem lavadinho, coloquei água, como eu estou gravando sozinho aqui, aí eu vou pausar aqui para vocês, tá bom? Primeira água, primeira água, aí eu vou vim com a segunda água, tá bom? Pronto, galera, feijão lavado, né? Lavei umas 3 vezes, 4 vezes que eu gosto de lavar ele, 2, 3 vezes, até 4 vezes, e agora eu vou pôr ele na panela, né? Colocar ele na panela, aí eu vou colocar a água, tá certo? Aí eu vou ver a quantidade de água que vai pegar, né? Mostrando aqui para vocês, colocando aqui, eu sozinho que estou gravando o vídeo e mostrando para vocês, então, estou com a mão no celular e outra mão colocando o feijão aqui na panela, né? Aqui, ó, feijão bonito, de primeira qualidade, o feijão... Depois eu vou falar a marca dele para vocês, é isso aqui, ó, esse feijão aqui, ó, vou mostrar para vocês, é o Kikaldo, né? Feijão Kikaldo, feijão de primeiríssima qualidade, não veio bagaço nenhum, não veio pedra, não veio nada, é um feijão que é bem selecionado, tá? De primeira qualidade, o feijão Kikaldo, tá certo? Aí, agora, eu vou colocar água, vou botar ele para feijão um pouco, para depois colocar ele na pressão, aí depois, quando ele cozinhar, aí eu vou refogá-lo, aí vai ficar uma delícia, pessoal, uma delícia o feijão, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, galera, ele já está no fogo, agora eu vou esperar ele ferver e inchar, né? Para ver o tanto de água que vai ser específico, para que ele fique prontinho e gostosinho quando cozinhar, tá bom? Tem que ter o momento certo para que esse feijão, ele é muito bom, então ele incha, e você tem que ter o limite certo, senão a panela pode explodir e eu não quero que isso aconteça, tá certo, galera? Então, eu fiz ele assim, né? Vou deixar ele ferver, né? Que ele vai inchar, o feijão vai inchar, então você tem que saber a quantidade de água certa para colocar, tá bom? Aguarde até o final e o preparo do feijão. O feijão, como cozinhar o feijão, delicioso e gostoso refogado, tá bom? Tá aí, galera, o feijão já inchou, né? Desculpa, deu uma tremida aqui, né? O feijão já inchou, ele tá no ponto certo de colocar a pressão, né? De colocar a pressão e de 10 a 15 minutos, tá bom? Vamos ver aqui, ó, já está começando a subir, ele não pode passar dessas bolinhas aqui, ó, ele não pode passar desse ponto das bolinhas, ele tá começando a ferver, ó, vamos ver aqui, vamos ver como é que ele vai ficar, vamos ver. Pronto, tá ideal. É dessas bolinhas para baixo, não pode passar das bolinhas, senão a panela explode e eu não quero que isso aconteça com vocês, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Aí, ó, tá começando a ferver, tá no momento certo, eu agora vou pôr a pressão, tá bom? Ó, tá vendo? Tá no ponto certo aí, ó, agora é só colocar na pressão, tá bom? Aguarde até o final do vídeo. Tá aí, galera, é o feijão, já pegou a pressão, agora você vai deixar ele 15 minutos, assim, ó, do jeito que tá aqui na pressão, ela já pegou a pressão a panela e agora você vai deixar passar 15 minutos, tá bom? Vamos aguardar até o final do vídeo, ver como o nosso feijão refogado ficou, né, o nosso feijão refogado gostoso e delicioso, tá bom? Agora esperar até 15 minutos pra ficar pronto. Galera, o feijão ele já cozinhou, né, vou esperar ele sair a pressão dele sozinho, né, já passou os 15 minutos, agora vou fazer aqui o preparo do refogo, né, você vai colocar desse tanto de óleo, né, vai colocar uma colher, umas três colheres de óleo e vai colocar desse tanto, dessa quantidade de alho para refogar o seu feijão, tá bom? E, ó, tá aqui, vou esperar a pressão aqui sair, né, porque deixando assim o feijão ele vai pegar o gosto dele e depois que refogar ele, eu vou deixar ele esperar engrossar o caldo para que ele fique pronto, tá bom? Aguardem o próximo vídeo. Galera, o feijão, é, já vou refogar ele, aqui, ó, você vai colocar aquela quantidade de alho que eu falei pra vocês, né, já tô aqui, é, preparando o alho para refogar o feijão, o feijão cozinhou, eu coloquei mais água nele, ó, vou colocar mais água nele, ele chegou a baixar a água, mas ele já tá pronto, aí agora eu vou refogar ele, ó, nesse preparar aqui que eu vou refogar ele, aí depois eu vou colocar o sal no feijão, você só coloca o sal no feijão, depois que refogá-lo para dar o gosto, aí depois é só deixar engrossar o caldo, o fogo aqui já tá ligado, já, tá vendo, ó, para ele engrossar o caldo, tá certo? Estou aqui preparando aqui, ó, preparando o alho, você tem que deixar o alho douradinho, né, tem que ter cuidado aqui para ele não cair, tá certo? Aí quando dourar, eu mostro aqui para vocês, tá bom? Vou pausar aqui. Pronto, galera, né, já dourou o alho, né, eu agora vou refogar o feijão, tá certo? Vou colocar aqui no feijão, vou pausar aqui, tá bom? Pronto, galera, agora você vai colocar o sal, ó, você vai colocar essa quantidade de sal no feijão em um quilo de feijão, tá bom? Pronto, coloquei, aí agora eu vou mexer o feijão para que o sal pegue o gosto nele, tá certo? Já coloquei aqui o refogamento, coloquei o alho, tá certo? Agora é só esperar engrossar o caldo, tá bom? Ele vai engrossar o caldo para que o nosso feijão fique pronto, tá certo, galera? Agora, aguardem até o final do vídeo, tá bom? Pronto, galera, o feijão já está pronto, né, ele já engrossou o caldo, né, que nem falei para vocês, ele tem que engrossar o caldo, tá certo, ó, tá delicioso, gostoso, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês como ficou o caldo, né, ficou grosso, ficou muito bom o feijão, ó, ficou uma delícia o nosso feijão aí, o feijão refogado, ó, o caldo tem que ficar nesse ponto aqui, ó, 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 grosso, quer ver, ó, ó, grosso, tá vendo, ó, grosso, tá muito bom, tá certo? Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações se você gostou do vídeo, tá bom? O feijão aí ficou uma delícia, foi feito aí o feijão refogado, feijão gostoso e maravilhoso, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, né, Vou tampar ele lá aqui, para ele manter a temperatura, para depois é só jantar, tá certo? Tá bom, galera? Pronto, tá trancado, aí agora é só jantar mais tarde, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau!